Música Olá, o jornal Panorama está no ar e esta edição traz em destaque Deputados querem atuação conjunta com o Ministério Público para diminuir a poluição do ar O projeto de lei deve ampliar formas de punição para quem agredir mulheres Indicações parlamentares sugerem melhorias para municípios do interior Música Integrantes da CPI do Pó Preto querem realizar trabalho em parceria com o Ministério Público Estadual Os deputados Rafael Favato e Dari Pagung reuniram-se com o Procurador-Geral de Justiça Eder Pontes e promotores para propor a participação do Ministério Público na CPI do Pó Preto Nós sabemos da importância do Ministério Público Estadual, é uma instituição forte, onde tem pessoas valorosas Nós precisamos formar parcerias com instituições fortes para enfrentar esse grande problema que atinge a nossa população aqui no Estado do Espírito Santo Dentre as ideias surgidas no encontro, está a criação de um comitê de promotores para analisar a questão do pó preto na Grande Vitória A CPI formada e a criação de um comitê são medidas que se entrelaçam e tem como objetivo a aburação e o controle efetivo da poluição atmosférica e ambiental no Estado do Espírito Santo mas especialmente na região metropolitana O promotor de justiça, Gustavo Sena, lembrou as ações do Ministério Público no combate à poluição atmosférica As ações mais efetivas começaram há tempos, mas formalização em 2007 por exemplo com o TCA que foi assinado com a empresa Vale para que fossem implementadas melhorias na empresa em termos de tecnologias em prol do meio ambiente o que o TAC foi encerrado, mas evidentemente as questões ambientais elas continuam havendo possibilidade de nova celebração de TAC e até ações judiciais como foi necessária diante da impossibilidade de acordo O projeto de lei da deputada Janete de Sá pode garantir o direito à meia entrada para pessoas com câncer A matéria está em análise nas comissões da casa A motivação foi que as pessoas com câncer, não é fácil você receber uma notícia dessa é um tratamento muito doloroso, penaliza a mulher, a quimioterapia faz com que a radioterapia faz com que os pelos e aí são cabelos, as sobrancelhas, os pelos do corpo humano eles caem em função da medicação que é tomada a pessoa fica deprimida e ela precisa de autoestima e o lazer, as oportunidades de entretenimento ajudam na autoestima e muitas vezes são mulheres, o câncer acomete a todos, ele não escolhe uma mulher mais pobre, ela não vai priorizar o cinema, o teatro, o entretenimento porque ela tem que priorizar a alimentação, ela tem que priorizar a escola do filho ela tem que priorizar outras coisas que são gêneros de mais necessidade e com isso ela acaba sendo mais impactada como a lei, para todos, com certeza as mulheres e os homens portadores de câncer terão mais oportunidade de estar usando desse mecanismo e melhorando a sua autoestima Indicação parlamentar sugere a construção de um novo terminal rodoviário em São Gabriel da Palha no noroeste do estado A nossa rodoviária está muito precária, ela foi construída há mais ou menos uns 40 anos atrás e São Gabriel recebe muitas, porque São Gabriel é uma cidade de polo então as pessoas vêm de Colatina, para ali, para ir para Nova Enés, para Vila Valério para São Mateus, para Pedro Canário então é uma rodoviária onde a gente recebe muitas pessoas e ela está assim, muito precária, está em situação de risco e nós vimos que às vezes o município não tem condições, porque é uma reforma, uma ampliação e isso vai ter um custo alto e o município não vai ter condições financeiras então eu estou pedindo ao governador que ele sensibilize com esse pedido, com essa indicação nossa para podermos ter uma rodoviária digna para receber sem perigos de vida, porque pode acontecer um acidente O deputado Padre Honório também é autor de indicações que beneficiam o noroeste do Espírito Santo O parlamentar sugere obras em Nova Venécia voltadas para melhorar a estrutura de famílias agricultoras assentadas na região São vários pedidos ligados à questão da agricultura familiar e o assentamento do rodeio, ele fica localizado lá no município de Nova Enés são várias famílias e eles carecem de uma infraestrutura não apenas para armazenar os produtos como também para ter um pouco mais de produção na sua área de diversificação As nossas associações estão diversificando com a cafeicultura, com a pimenta, com a oleiricultura, fruticultura e esses galpões, além de favorecer o armazenamento também servem para que aquelas associações, aquelas famílias possam realizar alguns eventos e algumas reuniões daquele assentamento Com relação à questão dos maquinários, nós sabemos que a agricultura familiar ela precisa muito da mão estendida do Estado que são equipamentos muitas vezes caros de uso coletivo e que o Estado tendo esse espaço para subsidiar esses agricultores familiares eles acabam tendo um pouco mais de economia nos seus recursos próprios para fazer investimento dentro da sua produção pessoal A Assembleia vai discutir a adequação de áreas ocupadas irregularmente O debate será feito pela Frente Parlamentar de Apoio à Regularização Fundiária nas Regiões Urbanas Principalmente em áreas de bolsões de pessoas menos favorecidas nós temos algumas invasões, alguns terrenos que foram vendidos por imobiliárias sem as suas devidas regulamentações Muitas pessoas não têm a titularidade dos seus imóveis e sim são porceiros Então a ideia é que essa frente parlamentar reúna principalmente a população dos moradores da Grande Vitória dos municípios maiores que detêm grande quantidade de imóveis sem a sua devida escritura A Defensoria Pública do Espírito Santo já desenvolve um trabalho importante na região de São Pedro já logrou êxito em algumas dessas iniciativas Existe uma lei federal agora que ampara o início dessa regulamentação e a gente precisa que o poder público ajude até porque após essa regularização também acarretará aumento de receita para o município As pessoas com seus imóveis devidamente regularizados vão pagar os seus impostos em dia vão poder ter acesso a financiamentos do próprio poder público dos bancos públicos para melhorar a sua casa, a sua condição de vida, o seu ambiente consequentemente saúde, entretenimento e lazer Então a frente parlamentar foi criada com esse intuito de chamar o poder público, de chamar os municípios de buscar as informações legais para que se faça um trabalho de fato de regularização O projeto de lei propõe mais uma forma de inibir a violência contra as mulheres a criação de multa para os agressores As mulheres muitas das vezes sofrem violência, às vezes são espancadas muitas das vezes acaba sendo acionado o poder público para poder inibir e esse indivíduo vai preso e acaba não sendo penalizado Então a multa justamente é para poder inibir ainda mais O Estado acaba oferecendo várias coisas, por exemplo a polícia quando é acionada às vezes a própria ambulância e essa pessoa acaba não pagando por esses gastos públicos Então na realidade essa multa é para poder inibir ainda mais essa violência contra a mulher e fazer com que o agressor possa ser penalizado ainda mais E o Plenário do Povo de hoje também discute formas de garantir os direitos das mulheres Nossa equipe foi saber o que as pessoas pensam sobre alternativas para ampliar a participação feminina na política No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher está em discussão na Câmara Federal uma proposta de emenda à Constituição que quer garantir as mulheres vagas nos cargos de comando da Câmara Federal e do Senado O gênero que representa mais de 50% do eleitorado brasileiro não tem representatividade equivalente nos cargos de comando A autora do projeto, deputada Luísa Erundina, acredita que são necessárias ações concretas como essa para aumentar a participação política das mulheres e acompanhar a tendência mundial de redução da desigualdade entre os sexos Mas o que pensa a população sobre isso? O Plenário do Povo veio às ruas para saber Eu acho importante, é uma boa, a mulher tem ocupado seu espaço a cada dia e elas tem que mais é que ocupar o espaço delas mesmo Eu acho importante para o nosso país isso É bom ter uma divisão, pelo menos de uma pessoa ser de um dos sexos para não ser unânime um sexo só, para ter opinião dos dois lados Sendo uma lei que não cria vagas para mulheres, mas garante a proporcionalidade Vai garantir, vai estimular num primeiro momento que hajam mulheres nas mesas Diretoras da Câmara do Senado Mas será que essa garantia proporcional Ela está promovendo uma mesa qualificada Uma mesa com deputados e senadores que deveriam estar lá? Eu não sei, eu não penso que esse tipo de iniciativa vai levar à meritocracia do modo como a gente pensa ela da forma mais adequada Eu acho bem válido, porque eu acho que a mulher tem mais noção Eu acho que ela age mais com a cabeça do que com o coração Porque todo mundo fala que a mulher é sentimental, mas não é A mulher tem uma visão que o homem não tem O homem pensa muito no bolso A mulher não, ela pensa no melhor Então, tendo essa oportunidade para a mulher, acho que algo aí vai melhorar Não vai melhorar 100%, porque é uma oportunidade só Para tantos homens, que há bem mais Mas uma, pelo menos, eu acredito que vai fazer a diferença Eu sou a favor Não só na política, né? Acho que em toda a área Acho que a mulher tem que participar também Por que não? A impressão que a gente tem é que os homens são bem mais corruptos, né? Que para eles é bem mais fácil roubar, passar a mão naquilo que é do povo Então, eu acho que garantindo uma vaga para as mulheres lá Eu acho que talvez diminua um pouco essa questão de tanta roubalheira no país Por que a senhora acha que hoje em dia a participação da mulher na política é menor que o homem? Tem mais homem político que mulher? Preconceito Ainda existe o machismo Nós temos que gritar, nós temos que ter vez A mulher tem que ter vez A mulher é muito mais forte do que o homem Mulher não é sexo frágil, não Mulher é forte E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui Mas continue ligado na programação da TV Ares Obrigada pela companhia de sempre E até o nosso próximo encontro Música